A Prefeitura de Chiva Gerbi concluiu este mês, no dia 20 de julho, a colocação de 60 hastes de iluminação aqui na pista de ciclovia da cidade, que liga a SP340 à entrada da cidade. São lâmpadas de 150 watts com vapor metálico. Essa iluminação dá mais segurança à população da cidade que faz caminhada, anda de bicicleta ou faz outras atividades físicas no local. Também dá mais segurança a quem usa essa pista aqui, a ciclovia, para ir ao trabalho e voltar. No Distrito Industrial, aqui logo em frente, as margens da SP340. Com essa obra, teve custo de R$ 215 mil, mas nenhum centavo saiu dos cofres da Prefeitura, porque foi feita pela construtora Brothers, em contrapartida, para a liberação de uma área para o Distrito Industrial, aqui às margens da SP340, em Chiva Gerbi.